Amigos da Rede Amparo, hoje nós vamos falar de um assunto bastante intrigante, que é a relação com o uso de acrotóxicos e o risco e o surgimento da doença de Parkinson. Bom, esse assunto, hoje a gente está respondendo a pergunta de um amigo, então, da Rede Amparo, que eu acredito que tenha ficado um pouco confuso com algumas notícias que têm sido veiculadas por causa de um acrotóxico em particular, que está tendo o seu uso discutido aqui no Brasil, chamado paraquete, com inseticida. Então, ele pergunta, ele fala que ele ouviu falar que inseticidas poderiam causar Parkinson e ele pergunta se isso é verdade ou não. Então, a primeira resposta é que esse inseticida doméstico, esse inseticida que a gente usa para combater a dengue, para combater o pernilonco, não há nenhuma evidência que o uso dele esteja associado ao aumento de risco de desenvolver a doença de Parkinson. Então, a primeira resposta é essa. Então, esse inseticida que a gente usa para combater, por exemplo, o mosquito da dengue, ele não está associado ao aumento do risco de ter a doença de Parkinson. Entretanto, o uso de acrotóxicos, de alguns acrotóxicos, em particular um deles chamado paraquete, está sim associado ao risco de desenvolver a doença de Parkinson e alguns números são muito assustadores. Alguns números, então, tem alguns estudos que mostram que a exposição contínua a esse acrotóxico pode aumentar em até 75% o risco de se ter a doença de Parkinson. A gente já conversou sobre isso, a gente já falou que a gente não conhece a causa da doença de Parkinson. Hoje é considerado que a doença de Parkinson é uma doença que a gente chama de multifatorial, ou seja, ela não é determinada por um único fator, aonde você tem fatores genéticos e fatores que são do ambiente, fatores externos, e o acrotóxico, então, alguns acrotóxicos, em particular esse que nós estamos comentando, o paraquete, funciona, então, como esse fator ambiental que aumentaria, então, o risco de se desenvolver a doença. Mas esse assunto, ele é muito interessante, essa discussão sobre a proibição do paraquete, ela é muito atual, porque ele estava, ele foi em 2017, a Anvisa determinou a sua proibição depois de um período de três anos, então, a proibição definitiva aconteceria agora, dia 22 de setembro de 2020, e o lobby dos produtores acrícolas, particularmente da região centro-oeste, tem feito uma pressão para que essa proibição seja protelada, para que o uso do paraquete continue no Brasil por mais tempo, ou que não seja proibido nunca, tá certo? Mas a gente vai conversar sobre isso hoje, às 18 horas, no canal do Neuromate, do YouTube, a gente já colocou aí, tanto no Facebook, quanto no Instagram, o link para que vocês possam assistir, então, essa conversa que eu vou ter com o Fernando Paixão, um outro pesquisador do Neuromate, falando, então, sobre essa relação de acrotóxicos e o risco para a doença de Parkinson, entre outros assuntos, como, por exemplo, a importância do diagnóstico precoce da doença de Parkinson. Então, eu espero encontrar com vocês daqui a pouco, lá no YouTube, no nosso canal do Neuromate. Até já! Muito obrigada!